Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu trago o unboxing do Nintendo Switch OLED comprado na China. Nesse vídeo eu vou mostrar o Switch, vou falar como foi a compra e se eu fui taxado nessa importação. Mas antes de começar mais esse unboxing, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para mais um unboxing. Como vocês podem ver, a caixa do console vem embalada apenas com um plástico bolha. Agora eu vou abrir essa embalagem e mostrar o estado da caixa do Nintendo Switch. Aí está a caixa do console e na minha opinião ele deveria ter sido melhor embalado. A caixa do Switch deveria vir dentro de uma caixa de papelão e não no plástico bolha. O resultado dessa forma de envio é que a caixa do meu Switch chegou um pouco amassada e com a lateral rasgada. Essa é a parte de trás da caixa. Como vocês podem ver, eu comprei o Switch OLED na cor branca. Agora eu vou abrir essa caixa e mostrar tudo o que vem aqui dentro para vocês. logo de cara, ao abrir a caixa, temos aqui o Nintendo Switch. Ele é praticamente um tablet. está aqui a parte da frente da tela, a parte de trás. Um diferencial do Switch OLED é o suporte que ele possui na parte de trás. O Switch antigo possui um suporte bem pequeno. Esse suporte tem praticamente toda a extensão do Nintendo Switch e você consegue colocar o Switch em várias posições. O próximo item da caixa são os Joy-Cons. Está aqui os controles. Essa aqui é a versão branca do console. Deixa eu abrir o outro. Aqui estão os controles. Um controle bem bonito, na cor branca. Até aqui nada demais. Então vamos para o próximo item da caixa. O próximo item da caixa é a dock do console. Deixa eu tirar aqui a dock da embalagem. Aqui está a dock do Nintendo Switch. Essa dock na cor branca ficou muito bonita. Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes, para vocês darem uma conferida. Esse espaço aqui dessa nova dock para posicionar o Nintendo Switch está bem maior, se comparado à versão anterior do Nintendo Switch. Nessa lateral aqui nós temos duas entradas USB. Deixa eu abrir aqui a dock para mostrar a parte de dentro dela para vocês. Essa tampa aqui é destacável. Deixa eu mostrar aqui a parte de dentro da dock. Aqui na parte de dentro nós temos a entrada para o adaptador de energia, uma conexão HDMI e uma entrada para cabo de rede. Então vamos dar uma conferida no próximo item da caixa. O próximo item da caixa é um cabo HDMI. Até aqui nada demais, então vamos para o próximo item da caixa. O próximo item da caixa é o adaptador de energia. Como vocês podem ver, o padrão desse adaptador de energia é diferente do padrão brasileiro. Para utilizar esse conector vai ser necessário você comprar um adaptador de tomadas. O adaptador de tomada que você vai comprar para utilizar o Nintendo Switch chinês é esse aqui. Ele funciona perfeitamente na tomada do Nintendo Switch. Esse modelo de adaptador você encontra à venda no mercado livre. Dando sequência ao unboxing, o próximo item da caixa é o grip. Deixa eu mostrar com mais detalhes para vocês. Então vamos para o próximo item da caixa. O próximo item são as alças do controle. Deixa eu colocá-las aqui embaixo e vamos dar uma conferida no último item da caixa. E por fim, o último item da caixa são os manuais. Os manuais desse console estão todos em chinês. E isso é tudo o que vem dentro da caixa desse console. E agora eu vou ligar e configurar o switch OLED. E agora eu vou ligar e configurar o switch OLED. A tela desse novo switch é bem maior do que a do switch antigo e a versão V2. Pelo que eu estou vendo aqui, essa nova tela OLED tem cores bem mais vivas, tem mais brilho e os níveis de preto são muito bons. Para quem tiver dúvidas a respeito da compatibilidade desse console, os meus jogos comprados no Brasil rodaram de boa. Eu coloquei nesse switch a minha conta que eu criei no Brasil e ela funcionou perfeitamente. Agora eu vou falar quanto eu paguei nesse console e quanto tempo levou para ele chegar aqui em casa. Eu paguei R$ 1.972 nesse switch. O switch foi enviado para mim no dia 25 de maio e chegou na minha casa no dia 7 de junho. Ao todo foram 13 dias para o console chegar na minha casa. Eu dei muita sorte e meu switch não foi taxado. Quem tiver interesse em importar um console desse da China leva em consideração o seguinte. O primeiro ponto é que a chance de ser taxado nessa compra é muito grande. O segundo ponto a ser considerado é que a Nintendo não oferece garantia no Brasil para consoles comprados na China. Vai ser necessário comprar um adaptador de energia, pois como vocês viram, o padrão de tomada do console é diferente. Como eu disse, eu comprei o meu console no AliExpress. Uma dica que eu deixo aqui nesse vídeo é que você utilize o aplicativo Pelando para encontrar promoções e cupons de desconto. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse unboxing aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.